Eu vou perder tudo na vida, mas a rede de vida nunca, a rede de vida é de fora Estou parando com esta minha corrente Se vale a pena eu confesso que não sei Pois o cansaço me abordou como é que estava E muito triste, apobrecido eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço como eu canto é puro amor E a mensagem que transmite a minha voz Foi um presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada Que está vivo e para quem quiser É seguir Se tem a bola não é comprido, siga em frente E a recompensa você pode conseguir Vai lá Alô Brasil Quem sabe faz ouvido Daqui a pouquinho nosso sucesso está aqui com a gente Estou parando com esta minha corrente Se vale a pena eu confesso que não sei Pois o cansaço me abordou como é que está E muito triste, apobrecido eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço como eu canto é puro amor E a mensagem que transmite a minha voz Foi um presente que ganhou Foi um presente que ganhei do meu Senhor Senhor Durante anos eu corri por essa estrada E está livre para quem quiser E está livre para quem quiser Se tem a bola não é comprido, siga em frente E a recompensa você pode conseguir Se tem a bola não é comprido, siga em frente Se tem a bola não é comprido, siga em frente Se tem a bola não é comprido, siga em frente